Agora na página 19, então tem uma tabela aqui, tabela 1, despesa monetária e não monetária, média mensal familiar com alimentação por classes extremas de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, segundo tipo de despesa, com indicação do número e tamanho médio das famílias, Brasil, período 2017-2018, açúcares e derivados, total 19,93, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é melhor, ó, essa aqui é a tabela, não sei se está dando para vocês verem. Como podemos perceber, a pesquisa do IBGE busca quantificar, mensurar o consumo de alimentos, os dados com os quais ela trabalha são quantitativos, então o IBGE trabalha com dados quantitativos. A pesquisa de Sampaio, ETAL, 2006 citada anteriormente, não se preocupou em quantificar, mas sim em identificar valores, sentimentos e atitudes em relação à segurança alimentar. Os dados com os quais os pesquisadores trabalharam foram de natureza qualitativa, assim o mesmo tema pode ser objeto de abordagem diferentes, o que determina a perspectiva é que é o objetivo do pesquisador. A página 20. Quanto aos procedimentos, outra forma de categorizar as pesquisas diz respeito aos procedimentos adotados para a coleta dos dados e das informações da pesquisa. Segundo esse critério, podemos dividir a pesquisa em dois grandes grupos. Primeiro, pesquisas do tipo DESC Research, D-E-S-K-R-E-S-E-A-R-C-H. São pesquisas de gabinete, quer dizer, que não necessitam de contato com pessoas ou situações. Elas são realizadas na mesa a partir de dados já existentes. Gomes, Salvador e Domingos, 2010, por exemplo, selecionaram algumas campanhas publicitárias de uma empresa de cosméticos e analisando o conteúdo das peças, identificaram estratégicas persuasivas utilizadas na comunicação para criar a identidade entre o produto e as consumidoras, em especial incluindo mulheres que não seguem os padrões de beleza tidos como ideais. Outro exemplo de pesquisa, D-E-S-K-D-E-S-K-R-E-S-E-A-R-C-H, é oferecido por Silva Cusrano Iávila, 2008. Após a análise dos dados estatísticos sobre a segmentação da população brasileira por faixa etária, os autores sugeriram a segmentação do mercado de turismo, propondo serviços diferenciados para o público infantil, para os adolescentes e o público de terceira idade. Este trabalho foi feito na mesa a partir das informações já coletadas pelo IBGE. Finalmente, outro tipo de pesquisa do tipo DESC-R-E-S-E-A-R-C-H é aquele realizado tendo como base documentos históricos. Por exemplo, Lacomini Jr. Cardoso e Prado Jr., 2018, usaram como fonte documental os dois primeiros discursos presidenciais proféticos por Michael e Michel Temer. Quando, da sua posse como interino e após a perda de mandato da presidente Dilma Rousseff, os pesquisadores analisaram os textos discursivos e mostraram como estes textos materializaram a disposição do presidente Michel Temer de governar com a ajuda da elite parlamentar. Pesquisas que envolvem investigação em campo, essas dependem de informações dadas por pessoas. Elas não podem ser realizadas na mesa. Ao contrário, elas necessitam que o pesquisador entre em contato com pessoas ou grupos com as características desejadas ou envolvidas na situação de interesse. Por exemplo, Silva T. A. L. 2014, estudaram o papel do agente comunitário de saúde, ACS, no município de Cubatão, entrevistando pessoas e observando as pessoas, observando o local, as relações entre os agentes e a comunidade. Outra pesquisa realizada em campo pode ser vista em Souza e Loureiro, 2014. Após as fontes fortes chuvas ocorridas no estado do Rio de Janeiro, entre 2010 e 2013, os autores entrevistaram profissionais que atuaram de forma voluntária junto aos desabrigados, buscando ali, junto aos desabrigados, levantar os principais aspectos socioambientais e psicossociais envolvidos nessa atividade. Categorizando pesquisas. Como já deu para perceber, podemos caracterizar a pesquisa a partir de diferentes critérios. Portanto, não há nada de errado em classificarmos uma pesquisa como sendo exploratória, qualitativa e do tipo desk research. Eu não sei falar esse nome. Quais são as características de uma pesquisa assim? Gente, ela é exploratória, pois pretende conhecer um assunto com o qual o pesquisador não está familiarizado. Ela é qualitativa, pois o pesquisador não pretende mensurar fenômenos, mas tão somente investigar razões, sentimentos e motivos associados a determinado fenômeno ou objeto. Ela é do tipo desk research, pois não necessita que o pesquisador entre em contato com pessoas e situações por meio de entrevistas ou de observação. A pesquisa é exploratória do ponto de vista de seus objetivos, ela é qualitativa em relação à abordagem e ela é do tipo desk research em termos de seus procedimentos. No que se refere aos seus objetivos, a abordagem e aos procedimentos, podemos caracterizar uma pesquisa como descritiva, quantitativa e de campo. Quais são os aspectos de uma pessoa assim? Ela é descrita por descrever determinada realidade ou uma situação. Ela é quantitativa por mensurar o fenômeno ou características específicas. Ela é de campo por conta de o pesquisador fazer contato com as pessoas ou com a situação que está sob estudo. A seguir, apresentamos um quadro que descreve as principais características das pesquisas em termos de categorias. O quadro está aqui. Esse é o quadro, mas eu vou falar para vocês que está escrito aqui. Objetos quanto aos objetivos. As pesquisas exploratórias pretendem uma primeira aproximação com o tema em geral pouco estudado e pouco conhecido. Pesquisas descritivas preocupam-se em descrever uma situação ou um fenômeno, buscando identificar as características de determinado grupo ou desejam descobrir a proporção de pessoas que em um grupo apresentam comportamentos específicos. Pesquisas explicativas buscam explicar os motivos pelos quais os fenômenos ou os fatos ocorrem. Em geral, estão preocupadas em identificar relações de causa e efeito. Pesquisas qualitativas não têm a pretensão de quantificar ou mensurar características ou fenômenos. Elas envolvem descobrir razões, motivos e sentimentos associados a determinadas ocorrências e trabalham com dados qualitativos, não métricos. Pesquisas quantitativas buscam mensurar e quantificar os fenômenos. Elas envolvem mensurar, medir a ocorrência do fenômeno. Seu material são os dados quantitativos, métricos e quantificáveis. Pesquisas de campo requerem o contato com pessoas ou situações no loco e envolvem entrevistas e observações. Exemplo de aplicação. Para permitir a reflexão a respeito desses diferentes tipos de pesquisa, sugerimos que, tendo a sua área de interesse como foco, você imagine situações em que seja necessário realizar uma pesquisa explicativa, quantitativa e de campo, pesquisa descritiva, quantitativa e do tipo desk-researchi, pesquisa descritiva, quantitativa e de campo, pesquisa exploratória, qualitativa e documental. Nós vamos até a página 21. Nós vamos à página 22.